Programa Observadores. Oferecimento Escola Técnica Imperador. Plante hoje o seu futuro. Matrículas abertas. Bom dia. Está começando agora mais uma edição do Observadores. No programa da manhã deste domingo, nós vamos tratar sobre o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. E para tratarmos esse assunto, nós temos conosco a professora de redação, Catiusa Leão. Bom dia, professora. Bom dia. Bom dia, Patrick. E também o diretor do Grupo Futuro Educacional, Raimundo Nonato Júnior. Bom dia, Júnior. Bom dia, Patrick. Bom dia, espectadores. Este é o programa Observadores. Eu sou o Patrick Alberto e você estará conosco aqui na próxima hora. Nós voltamos após o intervalo. Fique conosco.